O RG monitorou a favela toda, pega a visão, somos RL Se cair na mão, o padrão não perdoa, se liga alemão Se tentar vai morrer, o urubu já é nosso, tá tudo vermelhão Lacoste recuou e depois retornou junto com o caveirão Bando de TSECU, cambada de cuzão, fechadão com os melícia te ajudaria, vacilação A DA é meu pau, nós é homem também, se faltar com respeito, nós bate no peito e toma a vintém Sonic vacilou e vai morrer também, a traição do rodo nós não esqueceu e ele sabe bem Quero ver se eles tem peito, pra segurar o Antares O OCV pede respeito, nós somos de verdade Forma o verdadeiro tem, nós vai voltar esse ano O OCV pede respeito, nós somos de verdade Forma o verdadeiro tem, nós vai voltar esse ano Alô, o macarrão não vai voltar pra casa, pô G3, maio, tem pentão de 100, a tropa tá chegando Aqui na Penha, só menor de atitude Tem que respeitar o abó de Badalupe Os menor são sinistro quando cai no asfalto É o Trix Camisa 10 que te toma de assalto Na cidade alta deixamos um fudido Os cuzonados de Ander não passaram batido É a tropa do urso respeitar essa porra Nós puxamos de bombom pra dentro da santa boca É bala nas três e... É a cruzeira, o chatumão, o alemão e a Kessy É bala, olha o Marcinho, nas três e... Alô, urso! É a cruzeira, o chatumão, o alemão e a Kessy Vou ter que mandar O boca aberta tá com a porta 30 Nós dá tiro pra porra, na dois a pavor Na Paula Brito tem muita calica O PPP dá baixinho pros criada cachupa Vai chegar no outro irmão, a dor não passa não Deixa eu te apresentar os criada Rocinha É o bonde do 5-7, só menor porra louca Na Rocinha não tô de bobeira Nortá com a porta 30 de esteira Puxando o cachopão é o corola Para o G3, bloc e meiota Na Rocinha não tô de bobeira Nortá com a porta 30 de esteira Puxando o cachopão é o corola Puxando o cachopão é o corola Para o G3, bloc e meiota É o goiabadá Puxando o cachopão é o corola Que bota pra fuder Só traçante de a K N-O-T-A-R-G-3 Só traçante de a K Terror dos T-C-P Delfinhos a D-A Essa é a tropa da RG Cidade de Deus Fazendinha brota e voltar Só menor fiel de fechar Mas foi o Antares Que a bala comeu Os melícia ficou por lá sim Mas vai voltar e vai matar Dudin Isso não vai ter fim Tudo nosso Copa Ipanema Rouba ali da Espanha Era o PPG O RG Puxando o São Gonrado O bonde é preparado Entra pra tu ver Na melhor gestão De um homem bravo Fuzis adaptados Quem peitou morreu Mas tá na batalha Pai do nosso bonde Vai além Tem várias piranha Pai do castelar Que as novinha se assanha Os menor pula barraco Tipo o Homem-Aranha Avisa lá que a Rocinha Avisa lá que a Rocinha vermelhou Acabou caô Tô falando sério E se tentar entrar na certa É cemitério Quem vem puxando o bonde É o Paisão Rogério Não tem vez pra ter CP Nem pra ninguém A D.A.E. D.O.P.A.M.U. Tava lá no nem O imperador que falou Pô A D.A.E. D.O.P.A.M.U. Tava lá no nem